Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Começo já por dizer que se vocês estiverem a notar que a minha voz está um bocadinho estranha é porque eu estou um bocado constipada, então dói-me um bocadinho a garganta. Estou assim com a voz um bocadinho esquisita, portanto peço desculpa. E para além disso estou com uma mel... bem boa... Ai, está difícil, calma. Estou com uma melocaína porque eu precisava aqui de alguma coisa para conseguir fazer este vídeo para vocês. Mais um ano e eu trago-vos de novo o vídeo das prendinhas de Natal. Eu acho que é um vídeo que é um bocadinho de cosquice, não é? Nós sabemos, mas eu própria adoro ver estes vídeos e também gosto muito de os fazer. E portanto venho mais um ano consecutivo fazer este vídeo. Vocês já sabem que o Natal não é de todas as prendas, é muito mais que isso. É vocês poderem estar ao pé das pessoas que vocês mais amam. E realmente eu acho que a melhor prenda que nós podemos ter é termos amigos e família que nos amam verdadeiramente e que estão connosco. Não só no Natal, mas o ano todo. Eu acho que isso é o que torna o Natal tão especial. E portanto eu espero realmente que vocês tenham tido um Natal muito feliz, sobretudo perto das pessoas que vocês mais amam. Eu quis fazer um vídeo a desejar-vos bom Natal, mas eu fui dando-te pelas redes sociais. Dei aqui na comunidade do Youtube e dei também no Instastories e mesmo pelo Instagram. Porque eu entretanto não consegui terminar a série de Natal. O Vlogmas, que não foi um Vlogmas, foram vídeos mais de maquilhagem e beleza. Aquilo que eu mais costumo fazer aqui pelo canal. Porque realmente estava a ser uma loucura. Colocar um vídeo todos os dias é super difícil e eu já estava a dar em louca. E precisava de abrandar um bocadinho também para eu própria poder aproveitar esta época e estar com os meus amigos e com a minha família. Divertir-me e passar um bom bocado com eles. E portanto foi isso que eu fiz e foi por isso que eu também não consegui fazer todos os vídeos de Natal. Contudo ainda vai haver pelo menos mais um vídeo sobre o Ano Novo, que eu estou muito ansiosa para que vocês vejam. Portanto fiquem aí desse lado. Eu acho que vai ser um vídeo que vocês vão gostar muito. E portanto agora sem mais blá 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 eu vou mostrar-vos aquilo que eu recebi este Natal. Eu se calhar vou começar aqui com algumas prendinhas do Amigo Secreto. Uma das prendas que eu recebi foram estes chocolatinhos em formato de batom que eu achei super amorosos. E está-me a apetecer um chocolatinho, a sério malta. Estou doente e só me apetece é comer chocolate. Portanto vou aqui dar uma trinca num. Vamos lá ver. Acho que vou escolher este. Que é muito giro com esta parte aqui rosinha. Nunca tinha visto uns chocolates tão bonitos. Chocolate em forma de batom. Vamos lá ver. Normalmente o chocolate da Russell é delicioso. Portanto vamos ver. É ótimo. E depois vou comer o resto. Gostei imenso. E para além disso esta embalagem é muito a minha cara. Assim rosinha com brilhante. Depois recebi uma coisa que não vai ser novidade para quem me segue no Instagram. Porque eu parquei por lá. Eu recebi a incrível paleta da UWE. Que é a paleta nova de Nudes. Nudes. E ela é assim... Linda. Eu ainda não a utilizei. Eu ainda não a utilizei. Mas quero muito utilizar. Primeiro ainda tenho que tirar algumas fotos com ela assim. Sem estar utilizada. Porque eu vou querer fazer review com ela para o blog. Para falar tudo direitinho. E se calhar até faço uma comparação entre esta paleta e a Desert Dusk. Que foi inclusive a que eu utilizei hoje. Portanto eu acho que isso dava um bom posto de bastante útil. E portanto provavelmente é isso que eu vou fazer. Recebi este perfume aqui da Boticário. Que ele tem um cheiro absolutamente incrível. Ele vem nesta embalagem muito gira. É assim uma espécie de salmão. Mais ou menos. É assim um rosa clarinho. Mas com um fundo péssico. E ele é muito, muito sim. Ele faz me lembrar um bocadinho o perfume da Ariana Grande. Sweet Like Candy. Eu vou-vos mostrar este perfume aqui. Ele faz-me lembrar um bocadinho este perfume. Mas eu acho que este ainda consegue ser um bocadinho mais floral e menos doce. Se é que me faço entender. Porque este cheiro aqui, este cheiro é mesmo a docinhos. Mas pronto. É um cheiro do mesmo género, na minha opinião. E eu até vou colocar um bocadinho. Porque eu hoje ainda não coloquei perfume. Vai cheirar tão bem. Recebi também aqui uns brinquinhos muito fofos. Que eu os vou mostrar. Aliás. Eu ainda não tenho brinquedores. Mas não. Eu não sei se vocês estão a perceber. Mas eu estou a utilizar literalmente quase tudo o que eu recebi. Mas pronto. São estes brinquinhos aqui. Deixem-me ver se eu consigo mostrar. Espero que vocês consigam ver. São estes brinquinhos aqui. Bem delicados. Eles parecem uma espécie de uma folha. Tem uma pérola no centro. E depois tem umas pétalas prateadas com os microbrilhos. São super, super, mesmo bonitos. E eu até vou colocá-los já. Porque eu hoje ainda não coloquei brinquinhos. Então vou deixar este aqui. Pois. Mais make-up. Recebi este trio de batons da Nars. Este trio aqui. Ele é o Velvet Matte Lip Pencil Trio. 11,80. E traz assim dois nudes. E um vermelho. E portanto. Vêm assim estes três batonzinhos. Um é assim um nudo mais claro. Depois é um nudo mais escuro. E um vermelho. Eles são assim. E a caixinha é assim. Portanto. Eu estou também muito curiosa para os utilizar. Recebi também, num amigo secreto, estas pantufas mega fofas com unicórnios. Que eu vou super utilizar já hoje. Eu ainda não as tinha abrido porque eu já sabia que ia gravar este vídeo. E então queria deixá-las assim todas direitinhas. Mas isto é super confortável. Eu já tenho algumas do género. Também da Primark e a Dor. Porque são a melhor coisa para andar por casa. E portanto. Estas são muito fofinhas. Eu fiquei super contente de ter ganhado estas pantufas no micro. Recebi uma prenda bem pessoal. Mas que eu acho que é uma excelente ideia. Que eu inclusive vou querer roubar. Para oferecer no próximo ano. Que é no fundo oferecer memórias em fotografias. Quem fez esta proeza foi a Inês. Vocês se viram o vlog de Roma. De certeza que vão reconhecer a Portuguesa Sofia. E também a Ana, a Catarina e a Inês. E portanto. Eu acho que isto foi uma prenda brutal. Porque lá está. As memórias ficam para sempre. E estes momentos são realmente momentos muito felizes. E portanto é uma prenda que nós abrimos. E eu acho que nos deixa logo super super felizes. E com imensa nostalgia. E portanto eu adorei esta prenda. Depois tenho aqui uma prendinha que me foi oferecida pela marca. Que foi a Pixi Beauty. Mas isto veio um dia ou dois antes do Natal. E eu achei o máximo. Isto vinha assim. Estão a ver? Depois isto é um tónico. Que tem aqui a personalização do meu nome. Eu achei muito fofo. Achei super único. E especial. E eu achei que foi um menino mesmo super querido. Isto aqui é o Glow Tonic da Pixi. E basicamente é para dar brilho à pele. Eu já tenho utilizado. Aliás. Isto até vinha com outra tampinha. E depois vinha com o doseador ao lado. E então eu já coloquei aqui o doseador. E tenho gostado muito. De facto deixa a pele super assim iluminada e brilhante. Tal como eu gosto. E achei que foi uma prenda super fofinha da marca. E portanto adorei. Escrevi esta cestinha de chocolates da Hustle. E novamente vamos ter que provar. Porque... Malta. Eu estou doente. Eu preciso de chocolate. Para me animar. Ok? Mas a sério. Isto vem tão bonitinho. Estão a ver? Estas coisas ficam tão fofinhas. Que nem vou dar vontade de abrir. Gente a ver. Isto traz... Isto traz quatro embalagens. E eu nem sequer sei por onde é que eu vou começar. Deixa cá ver. Vou ter que estragar isto. Ah uau. Era mesmo isto que me aprecia. Ok. Isto são uns pauzinhos de chocolate de leite crocante. E portanto... É mesmo isto que me estava a aprecer. Portanto eles são assim. Quando eu era mais pequena havia uns pauzinhos. Eu não sei se isso ainda existe. Havia uns pauzinhos tipo de bolacha. Que nós molhávamos logo num compartimento que tinha chocolate. Eu adorava isso. E por algum motivo isto faz mambrar isso. Não sei se é porquê. Também este casaco. Eu estava mesmo a precisar de um casaco assim preto. Aliás porque eu não tinha nenhum casaco preto comprido de inverno. E portanto precisava realmente de um. Sentia muita falta porque... Às vezes para fazer um look mais simples, clássico. Um casaco preto tem nesse jeito. E então ofereceram-me este aqui da Mango. Que ele tem aqui um cinto. Que dá aqui uma afinada na cintura. Eu acho que fica muito giro. E depois ele tem assim estes pormenores bem bonitos. Aqui nesta parte de cima com o botão. E também aqui nas mangas. Com certeza é que eu vou fazer looks para o blog com ele. E com certeza é que eu vou utilizar muito. E portanto vocês vão ver-me com ele em Insta Stories e coisas do género. Eu ainda não tive a oportunidade, claro, de fazer fotos com ele. Porque eu tenho há imenso pouco tempo. Mas se vocês me seguem no Instagram, de certeza é que o vão ver por lá. Depois recebi também aqui alguma maquiagem da Kiko. Que eu também partilhei no Insta Stories. Eu queria muito ainda fazer alguns looks com estes produtos da Kiko. Eles são da Holiday Collection. E é assim, eu acho que quase certeza que eles vão entrar em saldos. Porque isto é da coleção de Natal. E este tipo de coleções assim, limitadas, normalmente entram em promoção nos saldos. E portanto, eu queria muito que consegui fazer ainda uma review mais rápido possível para vocês. Caso vocês encontrem nos saldos para saber se vale a pena. Se é aquilo que vocês querem ou procuram. E portanto, eu quero muito ainda fazer uma review. Portanto, o que eu recebi foi este blush aqui. Que é o 02 Dreaming Coral. Que é assim, um rosinha coral. Eu normalmente gosto sempre destes blushes da Kiko. Porque eles são ótimos. Mas vamos ver se este também é bom. É bom. E depois recebi 3 sombras assim, bem festivas. Estão a ver. Ok. Esta aqui mais clarinha é 01 e é a La Vie em Gold. Depois, este azulão é o 04 All of Blue. E depois, esta assim mais cobre e avermelhada. É 03 Mordent Copper. E por último, isto vai ser um bocadinho de exagú. Porque se vocês viram o meu vídeo do ano passado, sabem. Que eu também recebi uma mala da Bimbelola. E eu tenho utilizado imenso. A sério, foi a mala que eu mais utilizei o ano passado. Foi a mala que eu recebi no Natal. Porque ela tem muito boa qualidade. E ela está praticamente igual a quando eu a recebi. E eu já a utilizei imenso. Portanto, estas malas realmente duram imenso tempo. E ficam super tal e qual como quando as recebemos. Ou quando compramos. E portanto, este ano eu recebi esta que ela é rosinha. Ela é mais ou menos do tamanho da outra. E portanto, foi tudo para vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações. Para ficarem a parte de todas as novidades. Espero muito que vocês tenham tido realmente um excelente Natal. Muito feliz. Perto das pessoas que vocês mais gostam. Muito obrigada por também estarem aí desse lado. E por terem acompanhado os meus vídeos de Natal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.